E tua mãe trabalhando ou não? Oi? Desculpa. Tua mãe trabalhando? A minha mãe cuida das crianças. Tua mãe cuida das crianças. Vamos voltar um pouquinho para as mamães que têm filhos. Para você colocar as crianças na escola. Você tem um de cinco que já chegou entrando no prazinho e um de nove que já chegou entrando na terceira série? Com nove, nem lembro. Quais foram os documentos que pediram para vocês na escola? Vacina, se você lembra. O mais velho que já estudava no Brasil pediram o documento dele da escola que ele estudava. Tem que ser tudo traduzido em inglês. A tradução das vacinas e um atestado físico do médico. Que está tudo bem. E a pequena também, só não pediram o negócio da escola. Você lembra qual vacina que foi que pediu ou não? Eles pedem para traduzir a carteirinha de vacina. Não precisou tomar nenhuma extra? Eles tomaram. Eles tomaram a da gripe e mais uma outra que eu não lembro. Que você não lembra. E para o teu mais velho, você precisou tirar a carteirinha... Atestado do Brasil ou não? Só a declaração da escola que ele estudava no Brasil precisou. E daí tudo tem que a gente entender. O que você trouxe, se você estava vindo até então para passear? Eu trouxe dentro da minha mala. Que é uma loucura. É. Porque eles abrem e vão falar, o que é isso? Uma coisa é você trazer... Eu só falei o que ele. Todo mundo me falou. Não, manda por correio para a sua amiga. Só que na correria de arrumar coisa, no final da viagem, que está chegando perto da viagem, a gente não lembra de quase nada. Você fica meio que... Daí, falei, vai na mala mesmo e seja o que Deus quiser.